8 horas e 34 minutos em Petrolina Tem uma manchete aqui que nos chama a atenção também Dizendo aqui o seguinte Hulk, Hulk é o Luciano Hulk É o apresentador da TV Globo Hulk desbanca Bolsonaro em ranking de popularidade nas redes sociais É a primeira vez que o presidente é ultrapassado desde janeiro de 2019 Quando teve início o monitoramento É evidentemente que essa notícia a gente associa a essa pretensão de Luciano Hulk De sair candidato a presidente da república Está certo? É um direito de cada um Agora eu acho que cada um no seu quadrado Política também não é coisa fácil não Apesar dos pesares Lula é político Lula entende de política Bolsonaro é político Mesmo assim está passando aí por momentos difíceis Porque realmente tem que ter habilidade política Tem que ter o conhecimento político Aí coloca o nome do Luciano Hulk É um direito dele enquanto cidadão brasileiro Coloca assim o nome de Sérgio Moro Também não sei, Moro é um bom juiz Está aí como ministro de segurança Está na área dele ainda na questão jurídica Na questão de segurança Mas aí para presidente eu fico com uma pulga atrás da orelha Tem Ciro Gomes, é político Ciro é político, Lula é político Bolsonaro é político Dilma não era tanto política Mas foi colocada também por Lula Sofreu e sofreu muito A gente sabe as consequências do que aconteceu Agora o Luciano Hulk eu fico pensando Uma vez nós tivemos também aí Silvio Santos O Silvio chegou até a fazer campanha Fez campanha Mas também depois não quis saber Saiu de baixo Porque na realidade uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Como eu digo, cada um no seu quadrado Luciano Hulk não vai pegar um microfone E apresentar um programa Ele é muito bom É um cara bom Um grande apresentador É um empresário realmente bem sucedido Não, agora não sei se na política Porque meu amigo, na política O sistema é bruto Como já diz aí o ditado Bruto, você depende do congresso Depende dos deputados Depende dos senadores Tem todo um esquema Tem toda uma engenharia Como a gente costuma dizer aí por trás E aí com certeza Se não tiver habilidade política Se não tiver, como dizia aí É o Collor Se não tiver aquilo roxo Meu amigo O bicho pega Porque a coisa é difícil Não é fácil não Mas essa notícia aqui Ela nos remete justamente A essa questão Da eleição para presidente da república Em que Luciano Hulk Está tentando ser construído aí Pela Rede Globo Para ser um potencial candidato A presidente aqui Em nosso país São 8 horas e 37 minutos Em Petrolina Vamos agora Ao intervalo É isso, Marinho?